Bom, boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo bem e com a Alicia também. Hoje eu estou aparecendo por aqui para gravar um vídeo de receitinha. Sim! Não vai ter só maternidade aqui no canal, não, viu? Vai ter receitas também, porque eu amo cozinhar, para quem não sabe. E esses dias eu postei um stories lá no Instagram de uma receita de torta de bolacha que eu fiz e o pessoal pediu muito, muito a receita e pediu muito que eu gravasse um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço e a receitinha. Então hoje eu decidi gravar esse vídeo para vocês. Vocês não reparem que eu estou de arquinho e o cabelo assim, porque, gente, está muito calor aqui na minha cidade, muito calor. Hoje deu um dia muito quente aqui. E agora grávida no finalzinho da gestação, né? Então o calor multiplica. Mas enfim, vamos parar de enrolação e eu vou lá ensinar para vocês a receitinha. Para o creme branco, porque vão ser dois tipos de creme, vai ser o creme branco e o creme de chocolate. Então, para o creme branco, vocês vão precisar de um leite condensado, 600 ml de leite e 3 colheres de maisena, ou seja, amido de milho, né? Então, eu vou mostrar para vocês como eu vou misturar na panela. E agora, gente, eu vou pôr o leite condensado. O leite. E colocam o amido. Aí, agora, gente, vocês vão mexendo, tá? Vão mexendo até que vai ficar um creminho grosso. Quando ficar assim, parecendo um pudim, tá vendo? Ele vai estar bom, você pode desligar o fogão e deixar reservado. Que agora, a gente vai fazer o segundo molho. Ó, ele tem que ficar igual um pudim, tá vendo? Bem durinho. Ó, bem durinho. Aí, vamos deixar dar uma esfriada, tá bom? Para o segundo creme, vocês vão usar 1 litro de leite, tá? É, 5 colheres de maisena e 6 colheres de nescau. Eu usei esse nescau aqui, ó. Ah, gente, as medidas da colher que eu usei foi uma colher assim, ó. Tá bom? Ó, aí vocês vão colocar o leite. Vão colocar o amido. E o nescau. E vão mexer, gente, normal, até ficar igual o outro creme. Vocês vão mexendo, tá? Até ficar um pudimzinho de novo. E é o seguinte, vocês não param de mexer. Tanto o creme branco, quanto aqui o creme de chocolate. Vocês mexem sem parar. Porque se vocês pararem, a gente vai dar bolinha, vai grudar no fundo. E não vai ficar um creme legal. O segundo creme de chocolate ficou assim também, ó. Olha, perfeitinho. Ó, não deu bolinha, não deu nada. Viu? Também não parei de mexer um minuto. Então, agora, a gente vai lá pra montagem da torta. Aqui tá o creminho branco. Esse vai ser o primeiro creme que a gente vai usar na torta, tá bom? E a bolacha que eu vou usar, vocês podem usar qualquer bolacha que vocês quiserem. Mas essa de chocolate fica muito, 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 muito bom. É a torta de bolacha, tá? E daí aqui tem a vasilha, ó. Uma vasilha grande. E aqui tá o leite, ó, no prato. Que eu vou usar para molhar as bolachinhas. Pra não ficar tão seca a torta de bolacha. Já vou mostrar pra vocês. Esse creminho branco aqui vai dar pra fazer duas camadas, tá? Então, vocês dividem ele pra fazer duas camadas de creme. Ó, então aqui ficou assim. E aqui sobrou o restante pra colocar na segunda camada. Então, eu vou pegar as bolachinhas. Ó, vou molhar uma por uma, gente. E colocar aqui na torta, tá? Porque se você não molhar a bolachinha, vai ficar muito dura a torta, tá bom? Então, vai fazendo assim até concluir a torta. Então, ó, gente. Eu coloquei todas as bolachinhas, ó. Você faz bem montadinho, sabe? E agora eu vou pôr o segundo creme. Agora que já tá o segundo creme, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pegar a bolachinha, vão molhar ela e vão pôr em toda a torta. Ó, agora eu já coloquei ali. Agora a gente vai colocar a camada de chocolate. Ó, agora eu vou vir, hein, pessoal, com o creme de chocolate e vou fazer uma camada. Esse creme de chocolate, gente, fica uma delícia depois de geladinho. Sério, fica muito bom. Muito bom mesmo. Ó, coloquei o creme de chocolate. Olha que creme lindo, gente. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar as bolachas e vou fazendo camadas. Já fiz a camada. E agora eu vou colocar mais uma camada de chocolate. A de chocolate, gente, ela vai dar três camadas, tá? Então, você divide ali pra você conseguir usar ela três vezes, tá? Senão não vai dar pra terminar a sua torta de bolacha. Então, aqui é a mesma coisa, tá, gente? Eu vou pôr a bolacha. Agora, gente, eu vou pôr mais uma camada de chocolate e já mostro pra vocês. Terminei ela. E eu vou confeitar com o granulado. Mas vocês podem confeitar com o que vocês tiverem em casa. Tiverem bicho, chocolate, vocês podem pôr como vocês quiserem. Mas eu vou botar granulado. Então, gente, a torta ficou assim, ó. Daí aqui, ó, ficou as duas camadas, a branca e a de chocolate, tá vendo? E agora eu vou pôr na geladeira pra ficar bem geladinho. Porque quanto mais gelado, mais gostoso ela vai ficar. Ficou assim a torta, ó. Ela fica assim, fica uma delícia, gente. Eu vou provar aqui, ó, a torta com vocês, tá? Ela tá bem geladinha. Já ficou um tempinho na geladeira. Gente, façam. É muito bom. É maravilhosa essa torta. Muito bom. A Alice agradece. É muito boa essa torta. É demais, gente. O melhor torta de bolacha do mundo. Então, esse foi o vídeo de hoje, de receitinha. E eu quero que vocês façam a torta, tá? E vão lá nos stories no Instagram e me marcam se vocês gostaram da receita, tá bom? Se vocês querem mais vídeos assim de receitinha, comente aqui embaixo que eu tenho muitas receitas pra fazer por aqui, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, tá? Não esqueçam de deixar o like, comentar e se inscrever aqui no canal. Porque se eu puder, toda semana eu vou estar postando um videozinho aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.